Quando Moisés Ele cantou o cântico da vitória Grandes são as tuas obras, ô Senhor Justos são os teus caminhos Quem é que não te temerá Quem é que não te glorificará Só tu és o Santo Deus De todos nós Ô Rei da glória Ô Rei bendito Tu és o Euxandai Eu sou o Deus do infinito Ô Rei da glória Ô Rei bendito Tu és o Euxandai Eu sou o Deus do infinito E todas as nações virão E aos teus pés se prostrarão E são os manifestos para nós O Teus juízos Ô Rei da glória Ô Rei da glória Ô Rei bendito Tu és o Euxandai Eu sou o Deus do infinito Eu sou o Deus do infinito Eu sou o Deus do infinito Prostrarão e são os manifestos para nós O Deus juízo, o rei da glória O rei bendito, tu és o Euxandai Eu sou o Deus do infinito O rei da glória O rei bendito, tu és o Euxandai Eu sou o Deus do infinito O rei bendito, tu és o Euxandai